Olá, este é a Obra Prima e eu sou o maestro Evandro Maté. A primeira obra que ouviremos hoje será do compositor Robert Schumann, o concerto para violino em Ré menor. Schumann foi um expoente do romantismo musical alemão e esse concerto é uma referência no repertório para violino. Como solista, a gaúcha Brigitta Caloni, sob regência do maestro alemão Stefan Geiger. Apertura 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 Amém. 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 Sinfonia número 3 de Johannes Brahms, considerado um gênio da música alemã. Esta sinfonia tem uma particularidade, todos os movimentos terminam de forma serena. Com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, sob regência do maestro alemão Stefan Geiger, Sinfonia número 3 de Brahms. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.